Ei porra, dread é dread né pai Pedrinho do charme, já falei, diferenciado Eu boto com carinho só pra ver no que vai dar Mas ela é safada e pede pra machucar Ela bota a mão em sequência, ela bota a boca Vou botar com força porque nós é vida louca Eu vou botar com força que nós é dono da boca Vou botar com força, ela bota a mão em sequência Eu vou botar com força, ela bota a mão em sequência Ela bota a boca, ela gosta de nós é vida louca Eu vou botar com força, ela bota a mão em sequência Eu vou botar com força, ela bota a mão em sequência Eu vou botar com força, ela bota a mão em sequência Eu vou botar com força, ela bota a mão em sequência Eu vou botar com força, ela bota a mão em sequência Eu vou botar com força, ela bota a mão em sequência Ela bota a boca, ela bota a mão em sequência Eu vou botar com força, ela bota a mão em sequência Ela bota a mão em sequência Eu vou botar com carinho, ela bota a mão em sequência Eu boto, eu boto com carinho só pra ver no que vai dar Mas ela é safada e pede pra machucar Ela bota a mão em sequência, ela bota a boca Vou botar com força porque nós é vida louca Eu vou botar com força que nós é dono da boca Cachorra Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Ela gosta que nós é vida louca, ela ama que nós é vida louca Fecha a porta, apaga a luz e concentra em sentar Eu vou com carinho, ela cai com força Ela gosta de nós, é pita luz Ela ama que nós é vida Vou com carinho, ela cai com força Ela ama que nós é vida Eu vou com carinho, ela cai com força Ela ama que nós é vida Eu vou com carinho, ela cai com força Ela ama que nós é vida Ela ama que nós é vida Transcrição e Legendas Pedro Negri